e está última parte né gente que eu vou mostrar que o montagem certo já cheguei aqui vocês podem ver o terminalzinho aqui já troquei não é agora é hora de fechar certo eu vou colocar aqui ó encaixar que os terminais e vou fechar o resto do ferro beleza não se esqueça gente veja na tela final aí desde o comecinho dessa filmagem desde o comecinho que comecei a consertar tem várias filmadas está sete vídeos agora procura na tela final e no no começo aí também do canal marcos mais três concertos vão encontrar certo e conheço o pulo do macau certo não vou esquecer em pulo do macau gente não esqueça vamos lá dar uma olhadinha tá daqui a pouco mostra pra vocês ele funcionando vai ser a última filmagem eu só like positivo aí não esqueça perto gostei aí esteja com nós se escreva